No vídeo de hoje eu vou te mostrar como parcelar um boleto no Banco Inter. Beleza, galera? Bem-vindos a mais um tutorial de aplicativos financeiros aqui no canal do Aprendemos Juntos. Eu sou o Matheus e é muito bom te ajudar. Hoje eu vou te mostrar como você pode parcelar um boleto no crédito através do Banco Inter. A instituição financeira agora liberou esse recurso para todos os clientes. Então você consegue pagar, por exemplo, um boleto de uma compra, uma conta de luz, de água, de internet ou de telefone via aplicativo do Banco Inter. Outros bancos, outras instituições já tinham esse recurso há mais tempo e o Banco Inter liberou agora. Eu vou te mostrar aqui no meu smartphone, nesse momento, como você faz esse procedimento. Eu estou aqui com o meu computador com um boleto, um código aberto. Então você vai fazer o seguinte. Você vai vir até a opção aqui de pagar, que fica ao ladinho de Pix. Depois você vai na opção de escanear ou digitar. Se você tem o boleto em mãos ou você tem o código de barras aí no seu computador ou em outro celular, você escolhe a opção de escanear. Se você só tem o código numérico, ou seja, os números do código de barras, você vai em digitar. Como eu tenho o código de barras aqui na minha frente, eu vou na opção escanear, vou utilizar a minha câmera aqui para escanear o código de barras. Como você viu, já foi feita a leitura. Então o valor desse boleto é de R$160,98. É o boleto aqui da conta de água da minha residência. Obviamente eu consigo escolher a data do pagamento e a data de vencimento. Aqui apareceram essas opções para mim. E eu vou rolar a tela e agora você vai ver que em formas de pagamento vai aparecer a opção de débito, inter e a opção de crédito inter. E é nessa segunda opção que a gente vai clicar. Lembrando que a gente consegue fazer esse parcelamento em até oito vezes. E tem uma taxinha embutida. Então a gente vai clicar aqui em crédito inter. E aí a gente vai optar ali pelo crédito inter virtual, que é o meu cartão virtual do Banco Inter. Você tem que ter um cartão virtual do Banco Inter para poder realizar esse tipo de transação. É só você gerar lá na área de cartões. Então aqui eu vou escolher o parcelamento. Ou seja, em quantas vezes eu quero parcelar esse boleto na opção crédito. Eu vou utilizar o meu cartão de crédito, o limite do meu cartão, para poder realizar essa transação. Então eu vou clicar aqui em parcelamento. A gente vai abrir e aqui você tem as opções. Aqui lembrando que vai aparecer o valor total em uma vez, em oito, em sete, em seis. Então você vai ter a noção de quanto de juros você vai estar pagando de forma efetiva e real. Por exemplo aqui, em uma vez eu vou pagar R$164,41. Então eu não vou pagar nenhum tipo de juros. Já lá em oito vezes o valor do boleto sai de R$164,61 para R$199,20. Lembrando, desculpa, que eu pago sim um valor mesmo em uma vez. Porque o boleto, se a gente for ver, eu vou selecionar aqui oito vezes. Olha só, o valor real aqui do meu boleto é de R$160,98. Então sim, eu vou pagar mesmo em uma vez. Vamos voltar aqui na opção de parcelamento. Agora você está vendo, R$164,41. Eu paguei R$4,00 e alguns outros centavos de juros aqui da taxa de parcelamento. Vou selecionar oito vezes. Você vai escolher aqui com quantas vezes você quer parcelar. Vai clicar lá embaixo em selecionar parcelamento. Depois você vai para selecionar forma de pagamento. E por aqui nós somos redirecionados de volta lá para o pagamento do boleto. Então aqui embaixo, sobre a transação, vai aparecer o valor total, que é de R$160,98 e aqui em cima eu tenho o valor total do parcelamento. R$199,20, oito vezes de R$24,90 e os juros de 4,99% ao mês. Essa é a taxa cobrada pelo Banco Inter no parcelamento de boletos. Depois é só eu ir lá embaixo e clicar aqui na opção de pagar. Vai aparecer o valor de R$199,20 parcelado em oito vezes. Beleza? Essa então é a nova funcionalidade, o novo recurso de pagamento de boletos parcelados no Banco Inter. Voltando aqui para mim, muitas pessoas me perguntam em outros vídeos que eu já gravei sobre parcelamento de boletos, qual a vantagem de eu parcelar um boleto? Galera, não há vantagem porque a gente vai pagar valores a mais. Mas em uma situação de necessidade, onde, por exemplo, você tem que pagar uma conta de luz, uma conta de água, que vai gerar um juros muito maior, vale a pena você utilizar esse recurso do Banco Inter de parcelamento. Vamos supor que veio a conta de luz no valor de R$100,00, você não tem esse valor e você quer parcelar, quer postergar isso no seu cartão de crédito, você pode realizar isso. Lembrando que o Banco Inter faz também PIX no cartão de crédito. Há um vídeo aqui no canal mostrando como fazer isso. Ótimo, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e se gostaram, não esqueçam do like, que é bem importante. E antes do vídeo terminar, eu te convido a assistir o recado do nosso patrocinador, a Case Fun. A Case Fun é uma das melhores lojas online para compras de chaves de Office e Windows. Você está precisando ativar um desses dois serviços? O seu sistema operacional ou o seu pacote com Word, Excel e PowerPoint? Com os cupons RT50, você tem 50% de desconto nas compras das chaves do Windows e com o cupom RT62, nas compras do Office, você tem até 62% de desconto. É só ir aqui na descrição do vídeo que os links das promoções vão estar disponíveis para você. Na Case Fun é o melhor lugar para você comprar as suas chaves do Windows e do Office. Beleza, galera? Eu te espero em uma próxima. Não esquece do like, do comentário, de se inscrever aqui no canal e, claro, de assinar o sininho das notificações para não perder nada. Até uma próxima. Valeu!